Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês o bulbo da tulipa. Alguns vídeos atrás eu mostrei a nova aquisição, mas as tulipas elas não são duradouras. Logo, morrem as flores e elas também são de clima frio. Então, em pesquisas, eu descobri que a gente tem que guardar os bulbos na geladeira até acho que o outono. O que eu vou fazer, pessoal? Olha, eu desplantei, né? Ela estava nesse vasinho aqui, pessoal, ó. Aí, olha, já tinha filhotinhos. Olha, hoje é dia 20 de setembro de 2022, para deixar registrado para vocês, né? É uma tarde de 20 de setembro de 2022 e eu não sei quando que eu vou voltar com esse vídeo, né? Então, vou juntar, né? Para mostrar para vocês como que vão ficar. Eu vou colocar esses daqui que eu separei na geladeira e vou deixar lá alguns meses, né? É, mais ou menos uns seis meses, eu acredito, ou mais na geladeira, né? Na gaveta, como eles falam para deixar. Aqui, pessoal, olha, é o mesmo substrato que ela veio, eu só vou tirar para mostrar para mostrar para vocês, olha. É, eu plantei esse daqui, olha, tá? Eu plantei ele, deixa eu vir com a outra mão, que eu tenho, tem mais um pedacinho aqui que eu plantei. Vamos ver se eu acho ele aqui agora. Pera aí, pessoal. Depois eu vou lá e vou replantar de novo. Então, eu tô fazendo um teste, tá, pessoal? É, esse grande de um pequenininho, que eu não estou achando, devia ter pego uma colher, né? Mas vamos ver se eu encontro ele. Pera aí, pessoal. Pessoal, não tô achando, tá? É, é um pequenininho aqui, ó, desse tamanhinho aqui e mais esse daqui, tá? Então, eu plantei ele, o Thor tá aqui, olhando, ó o Thor. Thor, fala oi para as meninas, meu bem. Então, ele vai ficar, esse aqui eu vou deixar na terra, na sombra, lá na prateleira, não vou ficar regando, tá, pessoal? Para ver o que é que vai acontecer com esse daqui e o pequenininho que tá lá dentro, que eu não consegui encontrar. Pera aí, pessoal. Eu queria tanto mostrar para vocês, mas eu não peguei uma colher lá e o portãozinho tá fechado, porque eu tenho outro cachorrinho, aí eu não consigo gravar com os dois juntos, né? Mas tá bom, né, pessoal? Tá bom. É, então é esse e um pedacinho desse que eu vou deixar aqui, sem ficar molhando, tá? E esse daqui eu vou guardar tudo, enrolar no papelzinho toalha, pôr no saquinho, pôr na geladeira. E aí eu volto com vocês depois para ver se deu resultado, se esse brotou, se ele morreu, se esse daqui vão brotar e vão me dar novas flores, tá bom, pessoal? Até o próximo. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, é, o vídeo de hoje é continuação do vídeo das tulipas, né, que eu comecei a gravar ele, no dia 20 de setembro, eu guardei os bulbos da tulipa na geladeira, né? E agora nós já estamos no outono, hoje é dia 17 de abril de 2023. E eu comecei esse vídeo, vocês vão ver aí no comecinho, né? No dia 20 de setembro, quando eu desplantei, né, alguns bulbos, que as flores não são muito duradouras, né? E a tulipa é uma planta de clima frio. Então, eu guardei, pessoal, olha, tá aqui o saquinho, eu vou abrir aqui com vocês, olha, aí até falei que eu ia fazer um teste, né? E eu já mostro ali a que tá plantada no vazinho, ela ficou ali plantada todos esses meses, são sete meses praticamente, quase isso, né, porque foi dia 20 de setembro. E olha aqui, pessoal, olha, olha, os bulbos estão intactos, olha, ficaram ali, tá geladinho, olha, com a raizinha, olha aí. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou plantar novamente, pra ver se ela vai brotar e vai me dar flores, né? Olha aí. Tem uns pequenininhos aqui, olha. E no vazinho, no mesmo substrato que ela veio, pessoal, olha, eu plantei esse aqui, ó, esse e tem um pequenininho aqui que até no dia eu não estava achando ele. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá aqui, ó. Então, pessoal, ó, esse e esse ficaram, não sofreram nada. De vez em quando, uma vez por mês, eu molhava um pouquinho, porque eu pensei, pode ser que brote, né? Olha, mas não brotou, tá? Olha aí, pessoal. Então, eu deixei assim, olha que gracinha, tá bem, tá vivo. E eu vou fazer dois vasinhos, pessoal, olha aí. Vou continuar com esse substrato, olha, ele é bem aerado, ele tem um pouco de areia, olha, um pouco de pedrinha, né? Eu vou pegar ele, vou misturar ele com um pouco do Carolina Soio e vou fazer dois vasinhos pra ver qual que vai brotar primeiro. Então, eu vou continuar com esse daqui nesse vaso, ou melhor, vou colocar esse aqui no vasinho menor e esse daqui todos juntos nesse vasinho aqui. Vou preparar o substrato e já volto com vocês pra mostrar elas plantadinhas. Olha, pessoal, pra mostrar direitinho pra vocês, depois eu completo aqui com o substrato. Olha, esse aqui eu pus num vasinho branco. Esse daqui é o que ficou plantado, que eu não coloquei na geladeira. Eu achei mais um bulbinho lá no meio, ó. Então, são três. Dois pequenininhos, ó, e um maiorzinho no meio, tá? E esse aqui, pessoal, olha, nesse vasinho preto, são os bulbos que eu coloquei na geladeira. Eu vou completar mais um pouquinho aqui de substrato. Coloquei Carolina Soio, mais o substrato que tinha aqui, que era terra preta, né? E areia junto, pra aproveitar tudo. Aí, pessoal, vamos aguardar. Quando começar a brotar, eu venho com o vídeo mostrando pra vocês. Pessoal, vim fazer uma atualização. É tudo no mesmo vídeo, tá? Desde quando eu comecei a fazer esse vídeo das tulipas, aí eu coloquei alguns bulbos na geladeira, né? Acho que é desde 20 de setembro. Hoje é dia 10 de julho de 23 e eu vim mostrar pra vocês, pessoal. Olha, na gravação anterior, eu errei e falei que esse aqui era o que não tava na geladeira, tá, pessoal? Perdão. Esses bulbos que estão no vasinho branco são os que eu coloquei na geladeira, tá? E eles brotaram, olha. Olha aí, pessoal. Eu vim atualizar vocês, olha. Olha aí. Saíram dois brotos, agora vamos aguardar pra ver se vai dar flores, né? Esse outro vasinho aqui, olha, até choveu essa noite e aqui tá... Até aparecer na pontinha do bulbo, esse não brotou, pessoal. É o que ficou plantado sem colocar na geladeira, tá? Eu deixei com plaquinha, né? Porque às vezes a gente pensa que não tem nada num vaso e... E acaba misturando substrato com outra coisa. Então, hoje é 10 de julho, né? De 2023, eu vim atualizar. E ao longo do tempo, eu vou atualizando vocês. Pessoal, eu voltei aqui pra atualizar como estão as tulipas, né? É... Eu fui gravando vídeos por etapas pra mostrar pra vocês, né? Se eu ia conseguir fazer a germinação delas ou não, né? Aí, pessoal, o que que aconteceu? É... Aqui são folhinhas que caíram aqui. Não é nada, não. Essa daqui brotou e, como vocês podem ver, o vazio está vazio. Olha aí. Então, é muito bom a gente fazer experiências, né? E tem que me mostrar o que deu certo e o que não deu certo, né? Então, pessoal, olha, não deu certo. Esse vasinho aqui dos bulbos que estavam na geladeira brotaram, porém, não vingaram, olha. Morreu os cabinhos que tinham brotado, né? Mas os bulbos estão aqui. Vamos ver o que que acontece, né? E eu sempre venho falando da data com vocês. Hoje é 1º de setembro. Eu tô gravando desde o ano passado, então, vale a pena, né, pessoal? É... Deixar um like aí pra mim, né? Mesmo que não deu certo, a gente tem que mostrar, né? Porque as tulipas são plantas de... De clima muito frio, né? Então, aqui na minha cidade fez bastante frio, mas elas não vingaram. Aí, depende da região, depende de onde você mora. Às vezes, você compra e pensa, nossa, vai dar certo. O ano que vem ela vai florescer e vai ficar bonita. E eu posso dizer que pra vocês que aqui comigo não aconteceu. Brotou aqui, mas não vingou. Olha aí. Agora eu vou pegar o outro vasinho que tá no jardim pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha, esse é o outro vasinho. Tá cheio de folhinha, né, da azaleia, mas olha, olha o bulbo aqui. É... Choveu, a chuva até tirou um pouquinho da terra, né? Olha aí. Do bulbo que tava coberto. Aqui são folhinhas da... Da minha azaleia, que secaram e caíram. E também, pessoal, olha, esse daqui não saiu nem uma folha, olha, mas o bulbo tá aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, é pedrinha. Deixa eu jogar ali. Ó, se vocês verem, o bulbo tá aqui, ó. Olha, pessoal. Então, é como eu falei pra vocês, né? Vale a pena a gente mostrar, né? Vale a pena a gente tentar, né? Não é porque não conseguir que vocês não vão conseguir, né? Quem tem aí tulipa e quiser tentar deixar na geladeira e fazer esse processo, elas ficaram durante, eu acho que uns seis meses, né? Esse aqui não ficou. Esse aqui eu plantei direto e deixei no jardim. E aquele do vasinho branco eu deixei seis meses. Mas também não vingou e está aí. Vai continuar aí? Eu vou deixar os bulbos aí e vamos ver o que que acontece, né? Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência aqui com os bulbos das tulipas, né? E deixa o like, que é importante pro desenvolvimento do canal. Ativem o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos quando eu postar. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.